Música Goiânia representa para mim o meu trabalho social, minha política social. Aliás, o meu slogan é gente ajudando gente. Então, eu sou apaixonado por Goiânia, conheço os mais de 900 bairros que têm a nossa capital. E Goiânia é uma jovem senhora, de 91 anos de idade, que tem os seus problemas. Apesar de ser muito nova, ela já tem problemas crônicos, como o transporte público. Uma das grandes dádivas que tem Goiânia é ter pouquíssimas morros, poucas favelas. Mas ela ainda tem um contraste ali, principalmente no Jardim Goiás, onde você tem uma grande diferença social. Mas Goiânia precisa ser recuperada, já foi considerada a cidade mais arborizada do país. O transporte público, o segundo transporte público melhor do país. E agora a gente vê que essa próxima gestão tem um desafio de melhorar cada dia mais a vida dos goianienses. O transporte público, 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 o transporte público. Obrigado.